Olá, alunos e alunas! Olá especial para você que me acompanha pelas redes sociais. A aula de hoje se refere à Lei Complementar 01 de 1991, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Salvador. Mas nós vamos falar acerca da nomeação, posse e exercício. É muito importante que você conheça a fundo os pontos basilares acerca desses três institutos. Primeira linha é quando você pensa na identificação. Ora, 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 o ano falamos em nomeação. O que é isso? Vamos lá, a nomeação é o ato de provimento. Ora, ora, ora. E este ato de provimento, você deve entender que está se gerando vínculo. Ou seja, o vínculo jurídico está sendo constituído a partir da publicação do ato de nomeação. É a partir desta ideia que nós vamos afirmar que a nomeação é um ato de provimento. E esse ato de provimento é um ato de provimento originário. Atenção, ato de provimento originário. Bom, nesse sentido, você não pode confundir com a ideia da posse. Porque quando nós falamos em posse, você já está falando do momento em que o servidor, ele efetivamente, ele assume o cargo público. Como eu brinco, a nomeação é o venha, venha, venha. O administrador não sabe quem você é. Agora, na posse, não. A posse é quando você fala assim, ó, pá, cheguei! Ou seja, a posse, caneta brega, é o momento da investidura em cargo público. É o momento da investidura em cargo público. Veja que eu não lhe informei se é um cargo de provimento efetivo ou em comissão. Porque independe, tá certo? E além disso, você não pode confundir com o exercício. O exercício, ele já se qualifica como o efetivo desempenho, o caneta brega, efetivo desempenho das atribuições. Ou seja, é quando efetivamente as tarefas, elas passam a ser realizadas, tá certo? Então, não confundir a nomeação, a posse e o exercício atinentes ao servidor. É muito importante que a gente pense que existem prazos para as conclusões desses aspectos. É justamente neste sentido que você precisará conhecer quais são os aspectos comuns atinentes a esses três institutos. Mas antes disso, eu gostaria de fazer para você um grande convite. Se você quer aperfeiçoar os seus conhecimentos acerca da legislação municipal, acerca do direito constitucional, acerca do direito administrativo, mande uma mensagem agora mesmo pra mim. Se você está nesse momento me ouvindo, pegue o seu celular e adicione o meu WhatsApp. É o WhatsApp de dicas, de questões, de ferramentas que irão possibilitar um acompanhamento um pouco mais celere em relação à sua preparação para concursos públicos. Tá? Sobretudo os concursos públicos municipais. Guarda municipal, agente de trânsito, gestor público, fiscal especificamente, ou agente de fiscalização, fiscal... Enfim, uma grande gama de cargos que você almeja se preparar. Tá certo? Então, mande uma mensagem agora mesmo pra mim. O 98491-1908, dizendo assim, Eu quero participar do grupo de questões, do grupo de ferramentas para a Prefeitura Municipal de Salvador, grupo de questões do professor Alain Vinícius. Tá certo? Se você almeja já se preparar presencialmente, os nossos cursos presenciais se realizam no Acerte Concursos. É o maior curso preparatório para concursos da Bahia. Tá certo? Fica situado no Iguatemi, em frente ao shopping da Bahia. Tá? É o 98424-4057. É o WhatsApp específico do Acerte Concursos. Tá certo? Beleza? Bacana? Vamos lá? Vamos aprofundar esse conhecimento? Olha só. Ainda nesse sentido, o que é que nós devemos vislumbrar aqui? Olha só, olha só, olha só. Toda a atenção, galera. Veja comigo o seguinte. Quando nós enxergamos esta ideia da nomeação, da posse, do exercício, nós devemos pensar na existência de alguns aspectos considerados como aspectos comuns. Estes são os detalhes aí basilares. Aspectos comuns. E aí o que é que a gente precisa enxergar? Justamente uma linha comparativa atinente a estes três institutos. A ideia da nomeação, a ideia da posse e a ideia atinente ao exercício. Posse, nomeação e exercício. Ora, ora, ora. Ora, da nomeação para posse, na lei municipal, na lei complementar 01 de 1991, esse prazo é um prazo é um prazo de 30 dias. O prazo é um prazo de 30 dias. Prazo este que comporta a possibilidade de prorrogação. A prorrogação, ela depende aqui, de forma basilar, de dois grandes requisitos. Alan, quais são esses dois requisitos? Faz-se necessário que exista um requerimento do interessado, ou seja, daquele que será empoçado. O requerimento do interessado. E além do requerimento do interessado, o que é que se faz necessário? Veja, que depende da manifestação da autoridade competente. Então a gente vai afirmar que é a critério da autoridade competente. É muito importante que se chegue a esta conclusão. Veja, é a critério. Então a palavra a critério, ela é indicativa que se trata, que se constitui como um ato discricionário. O que isso quer dizer? Que o administrador, ele tem uma liberdade de atuação. Ou seja, pode ser concedido ou não, tá certo? É bastante importante o seu discernimento neste momento. Bom, esta prorrogação, se houver, ela será de 15 dias. A prorrogação, ela já é de 15 dias. A prorrogação, ela não é de 30 dias, tá certo? Bom, após isso, vai existir um prazo para o servidor que já está empoçado para que ele possa entrar em exercício. Atenção, porque este prazo é um prazo de 10 dias. Atenção, o prazo aqui é um prazo de 10 dias, tá certo? Então atenção para este aspecto. Nós temos 30 dias da nomeação para posse. Nós temos 15 dias no caso da prorrogação. E aí, se você ficar na dúvida, Alain, qual é o prazo que cabe prorrogação? Ó, prorrogação, 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 prorrogação. É o prazo da posse. Posse, posse, não tem como esquecer. Não é o prazo de exercício. Veja que exercício não tem o P de prorrogação, tá certo? Bacana. Só que aqui podem surgir situações que levem especificamente ao descumprimento desses prazos. Alain, quando este prazo está evidenciado e existe um descumprimento, quais são as consequências possíveis? Toda atenção para a consequência do prazo de nomeação para posse, como do prazo da posse para o exercício, tá certo? Antes de apagar, lembre-se do seguinte. Se você ainda não faz parte dos nossos grupos do WhatsApp, adicione agora mesmo o número e me mande uma mensagem. Com o seu nome, o seu município e o concurso que você almeja. Na medida em que nós temos diversos grupos de questões, tá certo? Não esqueça também de mandar uma mensagem para o WhatsApp do Acerto de Concursos para conhecer os nossos planos de frequência de aulas presenciais. Tá certo? Bacana, então não esqueça aí de anotar também o nosso site atinente à legislação municipal. prof.alanvinices.com.br Prefeitura-salvador Beleza? Massa! Então vamos ganhar espaço aqui para evidenciar, galera, o seguinte. Atenção para o detalhe. Detalhe este atinente ao descumprimento desses prazos. Então o ponto número 1 é justamente as consequências. Se eu tenho um descumprimento do prazo, e esse descumprimento do prazo é um descumprimento do prazo para a posse. Ora, 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 ora. Se é um descumprimento do prazo para a posse, você vai substituir as letras finais da palavra posse. Veja, ó. Posse tem o P e tem o SE. Então você vai associar o seguinte. Você vai observar o seguinte. que o ato de provimento, o ato de provimento, atenção, é a nomeação, o ato de provimento, que é a nomeação, é tornado, o ato de provimento é tornado tornado sem efeito. Ato de provimento tornado sem efeito. Lembre-se, ato de provimento tornado sem efeito. Então veja que é provimento sem efeito. Não tem como você esquecer. O ponto de número 2 envolve o descumprimento do prazo e esse descumprimento do prazo é um prazo para exercício. Um descumprimento do prazo e esse descumprimento de prazo é um descumprimento do prazo para o exercício. O que é que vai acontecer se houver esse descumprimento? Você vai raciocinar a existência de uma exoneração de ofício. Ou seja, feito espontaneamente pela administração. Então você vai lembrar que é um prazo para entrar em XXXXXX exercício. Se for descumprido, vai gerar uma XXXX exoneração. e veja que é de ofício. Ou seja, espontaneamente por parte da administração pública. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like no seu canal, deixa um comentário bacana para que eu possa ainda mais me alimentar desta generosidade de vocês, me abastecer ainda mais desse carinho que vocês me proporcionam pelas redes sociais. Tá certo? Se você está nos grupos do WhatsApp, compartilha esse vídeo nos grupos que você participa para que esse trabalho ele possa progredir cada vez mais essas aulas gratuitas pelas redes sociais. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos! Rumo! 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 a sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço! A sua aprovação! 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 Obrigado.